Música Bem-vindos ao Mato Grosso de Todos os Ritmos, um encontro inusitado da música matogrossense e brasileira. A ideia é a Orquestra Sinfônica da UFMT receber os mais variados e talentosos artistas de Mato Grosso num encontro fantástico, do rap ao rasqueado, da música eletrônica ao samba, da Venezuela ao Haiti, do sertanejo à ópera, enfim, uma grande profusão de conhecimentos musicais numa palheta sonora fantástica. Bem-vindos ao Mato Grosso de Todos os Ritmos. Nenhuma flauta. Bom, boa noite. Bem-vindos ao nosso Tessai Geral. Valendo, pelo moleque, todos os dois. O som é o pia! Que bora tu sabia? O calor é de um barco, Fale que cê me arrasou, Fale que cê me arrasou, Fale que a calenta é a casa e o seu farinha em geral, Cê não fica num bom, não foda-se, Fale que a calenta é a casa e o seu caro no bolo, não foda-se. O coração chorando por ti, Tu é de ninguém só por mim, ah! Tô sem money, mas tem o meu love, ah! Abraçadinho da mosto-love! Onde a cor em ti mais tem a nossa gêmea? Onde a cor em ti mais tem a nossa gêmea? Onde a cor em ti mais tem a nossa gêmea? Onde a cor em ti mais tem a nossa gêmea? Não há não, não há não pra vocês! Não há não, não há não, não há não! Aqui que eu acho que a gente tem que fazer mais um beijo que a nossa gêmea! Ah, faz fora, hein? Não, no meio é... Ah, porra de festas! Agradeça ao Senhor! Você acaba de despertar O mar e o chameleão Obrigado! O mar e o chameleão Amém. 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 É tu e a paz Aplausos Sonho a turma, chate, dez pra sete, vou me atrasar Soudanato que vou chegar Soudanato que vou chegar O sol fria, o céu é insabial O calor é demais, parece até vaginar Tamanho pega brisa, correria geral Levo de casa pro conto, do conto, do treinado Centro é o governo, enquanto da multidão Costitou a CTA, misturando a troçadão Sabes que eu grafite, os velhos que eu vou Mas eu não sei o que eu fiz, mundo pedia o que eu peço Roda o funk, antigo e original E a fé, feita o tanque, exorciza todo mal O bendito padroeiro, seu consalo, protetor Tem risco, muito ao rosto, é fácil, fofo Bota bola pra mim, tô na cara do bobo Aqui não tem frio, o juiz apitou A torcida quebrou, foi pra onde eu dou E aí, o que eu faço? Meu forte é que é o vento E o nosso celular Sei que tudo no chão Dez pra sete, vou retrasar Toda que vou chegar 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 Ei, né, garantido Jetsis e chilenas E a gente te compre, lembre. E de�. Tá aqui se ligando, tá sendo forte, quando é? Seu único plano, lutar e vencer. A lua do trem atrás de meses, Miu do amazegas, cães que lembra. Mas agora vai ser só o velhão. Eu vou frio, eu vou frio, eu vou frio. É que eu vou frio, eu vou frio, eu vou frio. Eu theaters,walls no meu cuartal. O café da beleza, o fio acolhe. Eu vi, eu vi. Mas ele vinha aqui pra mim. O que é que é o vento, o que é o vento? O que é que é o vento? Eu quero chamar com muita alegria, com muita honra para tocar conosco o tema do filme Alissa de Schindler, a nossa amiga Indira Villaruel, diretamente da Venezuela. O que é o vento? 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 Amém. 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 Tenho a honra de chamar ao palco para fazer um violeiro toca de Almir Sater, nosso amigo Johnny Everson. Amém. 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 Aumentação. Tudo é setão, tudo é paixão Se o viodeiro toca A viola, o viodeiro e o amor se tocam Tudo é setão, tudo é paixão Se o viodeiro toca A viola, o viodeiro e o amor se tocam A viola, o viodeiro toca Quando o amor começa Nossa alegria chama E um viodeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso, sem medo, nem dor, nem dor Tudo é setão, tudo é paixão Se o viodeiro toca A viola, o viodeiro e o amor se tocam Tudo é setão, tudo é paixão Se o viodeiro toca A viola, o viodeiro e o amor se tocam A viola, o viodeiro e o amor se tocam Olha, eu queria emendar mais A gente tá na mão demais Dois novos amigos nossos de Mato Grosso O haitiano, o haitiano Aziz Adolkmen E o Guiné Maraquias Da Guiné Missal A viola, a viola, o viodeiro cesa A viola, o viodeiro toca A viola, o viodeiro toca Estou com vontade de abraçar você Estou com vontade de pegar você Estou com vontade de pegar você Eu sei que é medo é, que é cheio de paladar, que é cheio de paladar Sem pensar para mim, sem pensar para a gente eu não sou eu Tudo que eu faço não passo pra você Quando eu adoro eu sonho com você Por favor você te ama Estou com vontade de abraçar você Estou com muita gira e eu vou ser Qual é o teu amor? Meu coração chora do porto Tu é GDK Só pois, oh, oh Tô sem mani, mas tem meu amor Abraçaci, oh, dá-mos-o, oh Love, love, girl, I love you, baby Quero curar, I'm so crazy Fica aí, oh, no, va Te amou demais, vou te provar Eu vou te dar meu amor, não sofrer Oh, vou colocar meu calor Eu vou, eu vou Tô tendo que ter paz, vamos seguir espaços Pra te colocar meu espaço Do meu coração Na boa posição Tudo que eu imagino, machucar você Quando eu adoro, eu sou eu por você Eu vou, eu vou, você Eu tô com vontade de abraçar você Eu tô com vontade de beijar você Eu vou, eu vou, você Eu vou, você Eu vou, você Eu vou, eu vou, você Eu vou, eu vou, você Valeu! Valeu! Valeu, orquestra! Vera Izuleika Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá está no meu coração Cuiabá, meu Cuiabá, que hoje se comemora Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá está no meu coração Cidade de Cristo, seu corpo inteiro, sua natureza O Senhor, coração da América do Sul Em suas praças, em suas ruas, cheio de cerveza Todas as vozes cantarão por Cuiabá Vem nas emenda, na camada, com a ameixada Banho do céu, é nosso povo, é Cuiabá Tem tanta gente de todo lado, de outras terras Vem viver que vem morar em Cuiabá Cuiabá, que hoje se comemora Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá está no meu coração Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá está no meu coração Cidade de Cristo, seu corpo inteiro, sua natureza Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá está no meu coração Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Com a praça e a fé e com gratidão Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá, que hoje se comemora Cuiabá Cuiabá, que hoje se comemora Para vocês pegarem no mesmo clima de pera isuleica A nossa querida bateria toceira da Confraria do bode O que é isso? 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 Eu não vou levar, salva-se a minha alma Eu não vou levar, como está a poder Eu não vou levar, salva-se a minha alma Eu não vou levar, como está a poder A lua quando vem, saindo por detrás A motora, a alma solucion Até parece uma coroa de prata Coração, a lua, a cala, o meu servidor A lua quando vem, saindo por detrás A motora, a alma solucion Até parece uma coroa de prata Coração, a lua, a cala, o meu servidor Coração, a armadura Tenta, e meorgan, saindo a janela Coração, a lua, a cala, o meu servidor Coração, a lua, a cala, o meu servidor Fica, leva Vem cá, vem cá, sai da unha senhora Que eu quero ir a curva, com esta torreia Vem cá, vem cá, sai da unha senhora Que eu quero ir a curva, com esta torreia Vem cá, 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 A rocha é menino! 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 O que o beijo resolveu mudar Minha querida amiga Keila Ribeiro Nem lá no céu uma lua existe Vivendo só o seu mundo cristão O seu olhar sobre a terra sol Veio procurando por amor Vendo a rua, vindo sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentir na pele aquele brilho total E ter uma lua foi se apaixonar Crispe a manhã noite Faz só uma conversão Gosta com o meu amor E você Já nem a nossa conversão Só o meu coração E você Já nem a nossa conversão E você Já nem a nossa conversão E você Até a próxima E você Já nem a nossa conversão Vamos lá Para estar aqui Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim é a paixão Como pode o outro dizer a nós? Diz que não é a noite, mas eu só vou crescer Mostra o meu ovo e você Se a minha terra vai ser O coração diz que sim é a paixão O coração diz que sim é a paixão Se a minha terra vai ser O coração diz que sim é a paixão O coração diz que sim é a paixão Se a minha terra vai ser Se a minha terra vai ser O coração diz que sim é a paixão 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 Oouchão diz que sim é a apixão O embomelista A paixão diz que sim é a paixão E graças a vocês Você quer ver pareil Peu som Eu quero agradecer vocês Está certo? Porque essa oportunidade Eu nunca vou esquecer E vocês também Não vão esquecer de mim Porque eu estarei perto de vocês Obrigado. Amém. 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 Viva Morinha. Viva Mato Grosso.